Bem-vindo à ex-edição de Cabo Verde Magazine, para a Vox acompanhando tanto na país como na diáspora. Silvana Gomes está trazendo um gocinho em resumo de principal notícia que marca dia de hoje. Debate com o Ministro de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, proposta de bancária parlamentar de MPD, marcará em que de primeira sessão plenária de abril, esta quarta-feira, Fernando Elísio Freire aborda sobre diferentes medidas que foi implementado o país executivo e anuncia novidades no âmbito de reforma de proteção social, que tabrancha sobretudo pessoas com necessidade especial. Na série Ação, PSV considera uma política social de atual executivo e um estratégico falhado e que dados apresentados catacondizem com a realidade do país. Deputada Paula Moé, da porta-voz da PICV, te afirma ainda me dados apresentados hoje de cedo para o Ministro de Família e Inclusão Social, meu manobra propagandístico e eleitoralista. A MPD te fala de assertividade de políticas de desgoverno na diminuição de pobreza no país e te lembra uma PICV desde 2016 mais de 35% de população em situação de pobreza. Vanusa Barbosa aponta que os resultados que te aflame decorrentes de medidas adotadas para a MPD e que te incentiva a governo a prosseguir com a política social. E o CID aponta um conjunto de dados estatísticos para caracterizar a situação social de famílias caverdeanos, que nesse ponto de vista é que bom, já que políticas públicas de executivo que se também proporciona bem-estar à sociedade. Deputada Zilda Oliveira, te fala ainda, mas desemprego e violência baseada no gênero te continua tecer o rosto feminino, o que na sua perspectiva é preocupante. O embaixador de Portugal na Cabo Verde visita a Câmara de Comércio de Barlavento que avalia potencialidades da economia do norte do país. Paulo Lourenço, que esteve reunido com a direção da Plataforma Empresarial, flama a ideia e tem, além de empresas que se instalaram na Cabo Verde, outras empresas lusas operam no país, na área que está começando a ganhar forte impulso. Paulo Lourenço está na São Vicente e está com o programa oficial de visita e encontro durante três dias. Cabo Verde, Moçambique e Portugal participam em um exercício internacional de cibersegurança focado no setor de energia. O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta de instituições desse país ligado ao setor energético perante ataques cibernéticos. Os funcionários de saúde estão fazendo um greve nacional a próximos dias 12 e 13 de maio. O anúncio foi feito na parmaia desta quarta-feira em conferência de imprensa para sete sindicatos que representam trabalhadores de saúde. A porta-voz de sindicalistas aponta em cumprimento de acordo com o Senado com o governo a 14 de novembro de 2023. O que é sete sindicatos representantes de profissionais de saúde anunciam um greve a nível nacional de trabalhadores de setor para próximos dias 12 e 13 de maio. Em causa está em cumprimento de acordo. O Senado com o governo a 14 de novembro de 2023, sindicatos delinca pontos de acordo com o assumido para o Executivo, modo de caso de integração de médicos com curso de especialidade, aplicação de descanso semanal, aprovação de planos de carreira, funções e remuneração de pessoal de INSP no primeiro semestre de 2024 e novo quadro remuneratório é linha com base assente na Lei de Bases de Emprego Público. Desconhecemos a proposta do governo, pois entendemos que os valores devem ser negociados junto dos sindicatos. Apesar do governo prometer aprovar no quadro do PCFR as carreiras médicas e de enfermagem um novo sistema remuneratório que estabelecerá níveis remuneratórios mais elevados, de acordo com os níveis de complexidade e grau de exigência que as carreiras requerem, os sindicatos não foram disponibilizados quaisquer propostas para negociação. Neste sentido, os sete sindicatos sentem-se defraudados, fragilizados e desconsiderados. Os trabalhadores manifestam-se diariamente o desânimo e descontentamento perante o incumprimento dos acordos. Assim, os sindicatos representantes dos profissionais de saúde, depois de consultarem os trabalhadores da área, constataram que a maioria quer manifestar com outras formas de reivindicações dos seus direitos. Deste modo, conforme a vontade dos profissionais de saúde, anunciamos aqui que os referidos sindicatos apontam para os dias 2 e 3 de maio de 2024 a realização de uma greve nacional dos profissionais de saúde, tendo em conta o incumprimento do acordo assinado com o governo no dia 14 de novembro. O sindicato está mostrando, entretanto, aberto a diálogo desde que ele traz a resolução definitiva de questões de levantado, apesar de algum ceticismo quanto ao cumprimento de maioria de itens de desacordo de data de greve anunciado. Nós estamos céticos em relação à realização desses compromissos, tendo em conta que são compromissos que já deveriam estar com um bom andamento, digamos assim, e nós não temos notícias sobre este andamento. Então, o que nós queremos dizer é que o tempo é extremamente escasso para o governo realizar esses compromissos, mas se conseguirem, nós vamos com certeza ter que nos dirigir aos trabalhadores para saber da posição dos trabalhadores. Mas desta vez, como já dissemos, estamos céticos em relação ao cumprimento e estamos determinados para a realização da greve, caso não tivermos sinais claros da realização deste acordo. Luís Lima Fortes, fraca, está ciente de consequências que paralisação do setor de saúde poder trazer para o país, mas esta responsabiliza a entidade patronal para ex-greve marcado para início de maio. O ministro de Saúde já reagia a esse anúncio de greve. Filomena Gonçalves garante que o governo está a cumprir com o acordo estabelecido com os sindicatos. Tenho a dizer que o acordo foi assinado para ser cumprido. O governo, como pessoa de bem, vai responder ao acordo de certeza. Temos respondido, estaremos a responder. O acordo é para cumprir e vamos cumprir. O ministro de Saúde que estava na Santo Antão, ele defende que o consumo excessivo de álcool naquela ilha é um dos problemas que mais está feito à saúde mental na ilha. O governante está descartando, por enquanto, a possibilidade de Santo Antão ter um centro para a recuperação de doentes mentais e a fraque prioridade direciona esforço para a prevenção e combate ao consumo abusivo de álcool. No seu primeiro dia de visita na Sintontão, ministra de Saúde, estive na Ribeira Grande, onde é que ele participa numa atividade e que tem como objetivo promoção de saúde mental. Filomena Gonçalves está a dizer que é um dos problemas que mais está a afetar a saúde mental na ilha e que tem sido um motivo de preocupação e consumo excessivo de álcool. Temos a consciência que empiricamente Santo Antão enfrenta um desafio grande que tem que ver com a saúde mental, que tem que ver com o consumo excessivo de álcool. Nós já apresentamos o programa para o ano de saúde mental, tem lá um pilar que tem que ver precisamente com como fazer para enfrentar, para prevenir o consumo de álcool. Nos reportagens perguntaram se a Sintontão já não é hora de ter um centro de recuperação de doentes mentais, mas o governante está a dizer que mais do que isso é preciso trabalhar na prevenção e evitar consumo abusivo de álcool. Para o Ministério da Saúde e para o governo, mais de construir um centro de recuperação é juntarmos as nossas forças, 10 das famílias, 10 do comportamento de cada um, para trabalharmos na educação, na prevenção, para que haja cada vez menos consumo de álcool, para que haja consumo com moderação e com responsabilidade, para que tenhamos cada vez menos pessoas que necessitem de facto um centro de recuperação. E acreditamos que só conseguiríamos fazer isso juntos, as famílias, cada indivíduo da família, sociedade civil, os parceiros de desenvolvimento, as entidades religiosas, o ambiente de trabalho, a ocupação laboral, ou seja, juntando as nossas forças, estaremos a vencer este grande desafio em Cabo Verde. Filomena Gonçalves fala nesta terça-feira de Aterto, na Ribeira Grande. Na Semensagem, Ministra de Saúde fala de importância de prática da atividade física, bem como cultivo de bons valores para o bem de saúde mental. Nós temos que nos cuidar e a ginástica, o exercício, a música, o teatro, a empatia, a amizade é que faz a saúde mental. Todos nós temos as nossas potencialidades, todos nós temos virtudes e defeitos, mas o importante é termos a capacidade de enaltecer a positividade, é termos a capacidade de estarmos preparados para enfrentarmos os desafios do dia a dia, de vencermos esses desafios e de enfrentarmos os novos desafios que haverão, sem desistir, sem desanimar e acreditar sempre, ter sempre a esperança em como o amanhã será melhor. Passeado alusivo ao Dia Mundial de Saúde, foi organizado pela Delegacia de Saúde de Ribeira Grande e percorreu as principais artérias de cidade, que mensagem é que está pela promoção de saúde mental. E 34 funcionários que te representam, que as instituições que te recebem queixem, que te fazem tratamento de casos de VBG ali na cidade de Praia, sem te tomar formação na técnica de prevenção e tratamento de casos de VBG. E uma formação financiada pela cooperação espanhola, no valor de 475 mil euros, e até abrangir ilhas de Santiago Fogo e Santo Antônio. A ideia de promotores de projeto é para a forma que os funcionários de que as instituições que te atendem queixas de VBG, violência baseada na gênero, e te dão tratamento. A formação te incide na técnica de prevenção e tratamento de casos de violência baseada na gênero, na gênero, VBG, e projeto, tabrange Trasília, Santiago Fogo e Santo Antão, e é financiado para a agência de cooperação espanhola, no valor de 475 mil euros. Formando-se a representantes instituições, cima Polícia Judiciária, Procuradoria da República, Tribunal e Instituições Ligadas à Saúde, com a ideia de fazer uma formação estruturada para enfrentar o desafio de VBG, com foco na prevenção e sensibilização para combater o errado de nossa sociedade. Muitas vezes as vítimas não vão só num lugar para denunciar, senão que podem ir em diversos lugares e a rede tem que estar conectada. O projeto também, com parceria com o ICEG, também coloca muito foco na parte de prevenção e sensibilização, especialmente com as camadas mais jovens, nos liceus, nas universidades, nos centros de formação profissional, nas nossas redes sociais nós temos uma campanha para prevenir e chamar a atenção daquelas pessoas, tanto homens como mulheres que sofrem violência de gênero, poder denunciar. A prevenção torna-se, não diria difícil, mas não é imediata, porque é um trabalho que tem de ser feito ao longo dos tempos e ao longo das gerações. Temos não de apontar dedos, mas de desconstruir, de reconhecer este desafio e de trabalhar para o combater. Sempre a pena a questão de crítica e apontadedo acusador, violência baseada no gênero é uma questão que está feita a todo alguém, homem e mulher, e deve ser encarado como um problema social grave. Nós temos sentido cada vez mais queixas de homens e que têm procurado cada vez mais o ICEG sobre relativamente estas questões e que são vítimas de violência baseada no gênero. São tipos diferentes de violência. Também temos homens que são atacados por mulheres. Já tivemos casos de homens também mortos por mulheres. Muitas vezes os homens que são agressores também são vítimas prévias de outro tipo de agressão. É uma questão de adequar as políticas a quem mais necessitem. Neste caso, as vítimas realmente têm sido mais mulheres. Um fenómeno recente ali no Cabo Verde é o homem que mata a mulher, que é chamado feminicídio e depois está suicida, ou seja, se mata a sua cabeça, depois que se comete crime de homicídio. Uma realidade que te preocupa e segue. Instituto Caverdeano de Igualdade e Equidade de Gênero. Presidente deste instituto, Marisa Carvalho, te fala uma homem com mulher que faz parte do problema e juntos devem contribuir para a solução para a questão de VBG ali na Cabo Verde. A questão dos homicídios com base em violência baseada no gênero, óbvio que nos preocupa e qualquer um caso já é demais, mas os casos de suicídios que também têm sentido, principalmente nesta semana e nestes últimos meses, mas tivemos dois casos relacionados com homicídios em base de VBG e casos de suicídios de homens já vamos perto de duas dezenas desde o início do ano. É muito importante, acho que, desconstruir um bocadinho aqui em Cabo Verde a concessão de gênero para realmente identificar quando estamos sofrendo uma situação de violência, seja psicológica, física ou sexual, para realmente colocar uma solução a essa situação. O projeto é certo que está focado na parte de VBG com a mulher, mas somos conscientes e sempre que fazemos uma sensibilização, por exemplo, no liceu, sempre colocamos que efetivamente o homem também pode receber VBG. Muitas vezes esquecemos dessa parte, colocamos o foco só em dar uma solução à vítima, que é uma coisa super importante, mas às vezes esquecemos que o agressor também precisa de uma atenção, de um acompanhamento para não reincidir, para entender o porquê ele cometeu um crime e realmente não continuar a ter vítimas de VBG. O projeto começa no ano passado e até termina no próximo ano, ou seja, na 2025. E até abrange se manufla, Santiago Fogo e Santo Antônio, e até um meta ambicioso. Zero caso de VBG, li na Cabo Verde. Na cidade de Porto Inglês, apresentado o estudo de impacto ambiental do projeto MAIO de Lidl África MAIO, objetivo é de ouvir partes interessadas e afetadas e também instituições locais, também população geral de Lidl África MAIO. E onde este projeto, esperado com a expectativa para maianças, ele está a prever construção de 12 mil quartos só na primeira fase. Lidl África MAIO é um dos projetos mais falados nos últimos anos na Germania. Só que para a reunião de destino, ele tem estado até em alteração de data para se arranque. Aliás, se ele tivesse arrancado na primeira data anunciada, a Lidl África MAIO já estava concluído no primeiro trimestre de 2024. E hoje, dado mais um passo que é a apresentação de estudo de impacto ambiental. Na ato, Tio Questões foi levantar praticamente na mesma linha que está a passar para preocupações ambientais. O Rui Maia, promotor desse grupo, está entendendo as preocupações que lá é normal e a maioria acaba para ficar esclarecido na encontro. As preocupações colocadas não são novas, são coisas que já temos vindo a ouvir. Como sabem, o projeto há algum tempo está a ser desenvolvido e a demora no projeto tem mesmo a ver com isso, em absorver as preocupações das pessoas. Trabalhar com o Governo e todas as instituições, por forma que possamos fazer um projeto sustentável em prol do MAIO e em prol do Cabo Verde. E qual é que será o próximo passo? Neste momento, nós estamos preparados. Temos a questão do estudo de impacto ambiental que foi apresentado hoje. Teremos cerca de um mês de consulta pública, depois o processo de aprovação, homologação. É bem, enquanto nós tivermos o estudo de impacto homologado e todas as autorizações necessárias, daremos logo instruções para avançar com a mobilização das máquinas e dos materiais. Há uma data? Assim que tenhamos o estudo de impacto ambiental, o plano de ordem do detalhado, estaremos em condições e a mobilização para o início dos trabalhos não deverá demorar muito tempo. Serão empresas locais, os trabalhos preparatórios serão com a maquinaria que as empresas nacionais têm no parque disponível. Neste momento já temos as empresas identificadas e penso que será o quanto antes. Não vejo que haja mais delongas, porque tendo isso já teremos o necessário para iniciar com a infraestruturação. Perial-se ainda que Lidláfrica Maia é considerado um dos projetos mais ambiciosos na Germania. Inicialmente tinha previsão de construção de 4 mil quartos, mas depois de algumas alterações por motivos diversos, agora previsão é de construção de 2 mil quartos só na primeira fase. Quando o orçamento é se torçado em cerca de 200 mil milhões de euros e nova data para sua conclusão está marcado para 2026. 2 mil milhões de euros e mora fazer ali correção conforme José Carlos Varela. Ilha Brava se sofreu tempos com falta de cimento e areia para acabamentos. Antes, Ilha recebeu cerca de 10 mil sacos a cada remessa mensal, com assim cerca de 3 mil dividido para empreiteiros de Ilha. Um número que esta cheque é insuficiente diante de aumento de construção, que te obriga a te obesa, paralisação e despedimentos. Que setor de construção civil te movimenta milhares de alguém e é garante de sustento de teus famílias, que lhe é sabido. Na Brava, a coisa também te funciona assim. Aliás, nos últimos anos, segundo o Tafraim Preiteiros, eles têm registrado um aumento na construção, o que obrigatoriamente implica maior necessidade de material, nomeadamente cimento e areia. Entretanto, na prática, coisa-se que está bem assim. Brava recebeu mensalmente cerca de 10 mil sacos de cimento, mas por maior falta de transporte, o número baixa para menos de metade, cerca de 3 mil. Quanto a areia, fogo e quem é que estava a ser brava, mas é inerte, sem falta, na tururosa ilha, o tcheu implicação. Dificuldade é grande, e para uma dificuldade cabe perder tcheu. Às vezes você espera cimento, ali hoje já me põe uma pãe em cimento. Cimento bem 200 tal saco frato. A minha mestre é 100 tal saco, já que dá a quantidade. Para a obra que não tem, já é para me tomar dentro de 20 sacos, sem a tcheu. É para a base na rastra. A areia de mar é mais um caucho, mas a areia de mar nunca tem nada ali na brava. O tcheu trabalha para parar para a areia de mar. Tem uns ou outros que não se faz, é para a moda que tem a areia de mar para usar, não está a fazer aquilo, por enquanto está abri. Já se falei, mas abri. Agora não se escuta para nós. Como é que alguém de fogo tem fazendo pressas que tem subindo ele, para ter mais constrangimento dentro do brava. A areia de mar, já é para que essa parte de acabamento, a obra até fica tudo parada? Tudo parada. Não é o que você pode fazer. A nossa areia tem aquela grande qualidade para não trabalhar só com ele. Tem que transar com a areia de mar. A situação de areia é péssima, porque a nossa zona brava nunca tem um praia que não pode apanhar a areia. A construção só tinha o bravo, só tinha que crescer. E não se quis ter na areia, nunca se conseguiu fazer trabalho de acabamento para não ter nem areia. E gostei de, não é só areia e cimento, já tem praticamente dois meses que nunca tem cimento. E a obra vira mais cheia, que ele procura para cimento também, está mais maior, mas não entendo cimento. Já, para uma gostei de exigência na brava, para a construção só mais cheia, para não ter mais areia e não ter mais cimento. E nesse momento, cimento também 280 em 12 chafras, também segunda, quarta e sábado, e até a fúria que chega a vila, 10 sacos, praticamente gastam 200 tal sacos por semana. Para cavar e apatrás de asfalto de cimento, está problema de transporte. Sim, por, para pico gente que está ligada ao transporte, no sentido de bem cimento, que está para suficiente, mas para o momento da cobertura, para toda a gente, há um pouco para bater a tira de isso. Normalmente, para mesmo, não pode vender 9 a 11 mil sacos de cimento. Agora sim, não pode vender 3, 4 mil sacos, mas no transporte. E aqui não fará, mas de pouco, e de crecer um pouco para que... Sim, de que está bem, não está partindo, mas de ampla e outras pessoas, na maneira de tudo, tem um pouco para resolver o problema. Orlando Dalom é pintor, mas as falhas de material, também está feitas e ganha bom. Nós não esperamos uma obra ter um beijo para não pintar. Talvez um pequeno retoque para cá faz, mas cimento que está, você não tem que parar, para não esperar. Vamos, se que tem cimento, que tem construção, que tem pintura, que tem nada. Tanto na área de pintura, nós não sofremos com aquela história ali. Vamos, pedreiros que fazem essas partes, que são pleiteiros, mas a nós, é cimento com areia também, que não espera para não pintar. no último tempo, estão trabalhando, isso é difícil? Isso é mais difícil. Anteormente, quando que tinha, também estoques de 2 mil, 3 mil, 4 mil, de 10 mil que estão ali, sempre trabalho que tem falta, para a moto terminar um, não está pegando aquele outro, pedreiros, você termina mais um, e sigo, isso é um bocadinho mais difícil. Imigrantes que querem construir na Brava, todo esse plano completamente mudado. O Botoxiga, ele está tendo um bocadinho de dificuldade, é com areia de mar, caten, nunca tem maneira de trazê-la para ali, porque esse problema tem um problema, ele chegando ali, e depois também não tem problema de cimento, que caten também, que às vezes, bom para fazer uma obra grande ali, é para pôr 3, 4, 3, 4, 5 sacos de cimento, para sumar. Catadaba, nem para fazer um pedacinho de obra, depois para o torno vencente, para esperar, tem outro semana, tem que ir bem para o torno vencente, mais cinco, está dificultando, não tinha problema com fazer a obra ali na nossa terra, é um curso que não gostei, é a nossa terra, não crê bem, às vezes, para não fazer uma obra, para não ter nada completo, mas, desde o jeito, ele ora, desculpa, às vezes, está um bocadinho difícil, não crê hoje, se tem um margem, de uma maneira, mais ou menos, que se pode resolver, tanto para nós, que também de fora, mesmo também para pessoas, que estão querendo fazer essas obras. Empreiteiros, trabalhadores, que dependem direto ou indiretamente, de construção civil e proprietários, também de intervenção urgente, de quem de direito, para que ele, a capacidade, para o sufoco, e setor de construção, que fica estrangulado. E pobreza urbana, é um desafio persistente, que está feito a comunidade, sem desenvolvimento, tanto a nível mundial, como ali na Cabo Verde. Hoje, na zona de Jamaica, ali na cidade de Praia, moradores, mostrando que está enfrentado condições de vida precária, com falta de acesso a serviços essencial, que tem perpetuado ainda mais ciclo de pobreza. ali na Jamaica, em zona poriférica, de cidade de Praia, trepanou-te, tinha habitações improvisadas e condições de vida, e tinha o desafiador, conforme moradores. Tinha pessoas, vivem nas casas, construídas com material improvisado, que oferecem pouco ou nenhuma proteção, contra algumas inundações. Ainda tinha muito mais tio, tinha a casa deslata, mas eu gosto, e hoje já vai fazer, está construído, mas tinha mais tio, ainda está, mas tinha mais. Emprego que eu tenho para jovens, para a família geral, que tem as pessoas, que façam dificuldades, mas não põem para nada um dia. Além disso, falta de acesso a serviços essenciais e a educação, perpetua ainda mais ciclo de pobreza na comunidade. Moradores, seu vez, tem que percorrer longa distância, para levar seus filhos para a escola. Tem que subir, para levar meninos, que era grande, ou que era mato, que estava para o platô. É meio cansado, muitas vezes, se mais tempo, não se não trabalha, mas não se não trabalha, não tem que ir para jovens, outros colegas, para ir de junto, mas de cima, de cima, que era o estrado, era o prigo, para o salto, era o prigo, e apanha, canta o menino, canta alguém grande, mas ainda ficou cansado, então tem uma pressura, as copas, e perguntam se chega direito. Uma criança da escola, que era grande, que era o prigo, de manhã, sem que salte, que era o estrado, era o rigo. Eu pedi algumas vezes, para passar a área, para evitar, a gente tem acidentidade, cada grave, a gente tem acidentidade, cada criança, uma ou duas vezes, e ali no bairro, também, tem dificuldade. Dona Flumena, de 45 anos, de Irade, vive nesse bairro, cerca de 10 anos, e é um exemplo vivo, de dificuldades, de enfrentar para a comunidade. Ela mora só, sem acesso a água, ou eletricidade, e ela enfrenta, de desafios. Recentemente, foi vítima, de um incêndio, nessa casa, causado por um vela, que se está usado. Por que a vela acaba, não está ficando na água de vela, não está ficando na caixa de fósforo, por fundo, está ficando naquela água, não está trabalhando, eu corto, tem que mudar uma catada, que a massa está ficando parada, não está dentro. Na Serosto, ainda terá para hoje a marca, de tragédia, que consome pouco de coisas, que tem dentro de sua casa. Gosse, e tem que ter proviso, um cama, para dormir, para morrer colchão, onde se está dormindo, no momento em que o fogo pega na casa, foi tudo consumido para lumes. Flumena, se está luta todo dia, para sobreviver a condições precárias, e está espera, conta com a solidariedade de outras pessoas, para conseguir sair desse problema. Moradores do bairro de Jamaica, está destaca a urgência de políticas, e intervenção, com a intenção de fornecer apoio adequado, à ex-comunidade, de modo a garantir dignidade, e oportunidade de vida melhor. E hoje é dia de nós, Língua Materno, do Tarreco Perali, terceira edição, do programa Língua Materno, emitido há cerca de sete anos. Língua Materno, Muita Manda, Mantenha, para tudo, telespetador. Na dia 19 de abril de 2017, um papinhoso de origem de língua cabo-verdiano, onde crianças têm a oportunidade de usar a lógica linguística que não se coletam. No dia 26 de abril de 2017, falamos de alguns exemplos ou circunstâncias onde crianças têm a oportunidade de usar a lógica linguística que não se coletam. Hoje, também temos circunstâncias onde crianças não têm a possibilidade de usar a lógica linguística, têm pedido. E também temos um exemplo de uma criança portuguesa que nasce na Lisboa e que tem pai com mãe Lisboeta. Por isso, estamos ali na frente do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, porque estamos em papia de português. Na língua portuguesa, tem que ter situações onde a criança consegue usar a lógica linguística. Onde a situação é com relação a verbos irregulares. Tendencialmente, tem tendência de pensar, mas tudo verbo é regular. Por exemplo, com relação a verbos que termina na ER, comer, de segunda conjugação, a gente tenta tratar todos os verbos que termina na ER, de mesma maneira que comer. Por exemplo, a gente está perguntando, você põe que se mete, eu vou comer, já comi. E a gente pensa, mas pode fazer a mesma coisa que fazer. A gente está perguntando, eu vou fazer. Já fazi. Depois, eu tô perguntando para o Deus, eu tô falando, você vai perguntando pra Pai. Depois eu tô perguntando você pai, ou que verbo, fazer a mesma noção eu tô falando? Você vai perguntando pro..." O problema é que é só dois, três verbos irregulares que tem. Tem 168 verbos irregulares na língua portuguesa. Portanto, é uma grande dificuldade. Mas o problema é que fica só ali. O problema é que cada verbo tem cerca de 60 formas que você assume. Por exemplo, verbo ser, sou, és, é, somos, sois, são, era, era, etc. Portanto, é um atrapalhado, tem que multiplicar 168 verbos com 60 formas que você assume. É milhares de formas que uma criança passa a vida, está na baraca, está falando, é assim, é assim, é assim. E na nossa língua, e nas crianças, reduzir drasticamente o número de verbos irregulares, que está chegando em 17. E reduzir também drasticamente a forma que cada verbo está assumindo. Normalmente o verbo irregulares tem mais de seis formas. Come, comeba, comedo, comida e pouco mais. E tudo isso está simplificado. E nós não temos a companhia bem, é que ele é que é o objetivo de língua. E sendo ele um instrumento de que não está, consiga comunicar com menos esforço, um instrumento que está consiga fazer um trabalho com menos esforço e tem mais valor. E por isso, nós devemos ter orgulho de nossa língua. Participação de Marciano Moreira, habitual de quarta-feira. Igual sendo o Tabate, Ilha de Sal, um de alunos, Santiago Norte, melhor dizendo, um de alunos de nono ano e de décimo segundo ano, e que esta escola secundária, você está participando em uma feira de profissão realizado na Praça Central de Somada. De acordo com o subdiretor técnico de Escola Técnica Grande do Canri, o objetivo é desferir e aproximar alunos de áreas profissional de mercado e orientais na escolha de cursos profissional e superior. Muito boa tarde. Nós estamos ali na Praça de Somada, onde está a condição, feira de profissão. O único que está em vários bancários, há vários tipos de profissão. O único que está hoje, está representado para três liceus. Nós passamos na cada bancária para nós vermos hoje tipos de profissão. Minha nome é Mayara Moreira, nós estamos em direto na TCB. Futuros engenheiros, médicos, contabilistas, jornalistas, entre outros, alguns alunos da Mostra, mas estão seguros de suas futuras áreas de formação e esta considera uma esfera a trazer mais informações sobre suas áreas de interesse. Contabilista. Sabe qual que é a responsabilidade de um contabilista? Sim, não pode gerir uma empresa, não pode trabalhar na câmera, não pode administrar dinheiro na banca, muito mais. Já pode ser de você que vou crescer, Márcio? Sim, já necessito. E a minha empresa é tornada um programador. A gente acompanha sobre o avanço tecnológico de hoje em dia, bem como inteligência artificial, uma hora que não está integrada no nosso trabalho, para o nosso futuro, para a mãe. Não tem que aprender a lidar com as coisas, se não crer avanço. Márcio, por que você descobre aquela vocação lá agora? A mim sempre me foi apaixonado pelo mundo científico e tecnológico. E desde pequeno, ainda pesquisamos sobre isso, podem dizer o que é que ainda estão lá no futuro. Já você conhece o que é que você quer no futuro? Médica. Você tem que estar ali na feira? Sim. E você sabe que as responsabilidades são médicas? Sim, tem que ser pontual. E também a boca foi tomada no miril aprecipitado. Eu tenho que cuidar bem dos pacientes. O que é que você quer dizer o que é que você quer? É, para mim, não gostaria de cuidar de alguém. De acordo com o subdiretor técnico de Escola Técnica, Granduque Henri, Renato Monteiro, é necessário manter alunos em contato com as diversas áreas e mercado de trabalho, desde muito cedo, para a melhor escolha de sua profissão futuro. Por exemplo, alunos de 9º ano estão na fase de escolha da área de estudo. Então, tendo o contato com as instituições de ligação de formação e que o desfile que acaba de acontecer agora de profissões é ajudar na escolha mais acertada de profissão que a gente quer ser no futuro. Relativamente a alunos de 12º ano, é ter contato com as instituições de formação técnico-profissional, que é a hora que se termina o 12º ano. Se eles querem fazer uma formação profissional, que é para inserir logo no mercado de trabalho, e também ter contato com as instituições de ensino superior. Para que as instituições venham ali, que é para apresentar-se as ofertas formativas, de forma a ajudar os alunos a escolher qual curso superior, por exemplo, que eles querem seguir no futuro. Várias instituições estevem a representar a Unicefeira. A Universidade de Cabo Verde, centro de formação profissional de variante, traz informações sobre áreas de formação e cursos disponíveis. A Unicefeira apresenta a universidade inteira, de uma forma de nos chegar mais perto do nosso estudante. Para além de áreas de saúde, nós temos cursos nas diversas áreas científicas. Então, nós temos um leque de possíveis formações, de possíveis cursos e profissões, tudo pensando no futuro dos nossos próprios estudantes, dos nossos próprios alunos, e dessa possibilidade de escolher, de refletir, sonhar e saber qual que se crepe para esse futuro e para essa vida. No trase, nós oferta as formativas perfil de entrada, requisitos todos, e no trase, nós formamos de dois cursos, mecatrônica, automóvel e manutenção de sistema elétrico de veículo. É fundamental que alunos tenham acesso a aquelas informações, bem cedo, já no momento que esta comércia define que área segue, eles deviam ter aquelas informações. A Féria de Profissões organizada para o Núcleo de Orientação Escolar Vocacional e Profissional contisse na Praça Central de Somada e conta com participação de cerca de 12 mil alunos de que as três escolas secundárias de Santa Catarina. E a comunidade de Cabo Verdeano, que está vivendo no município de Parla, na Espanha, celebra o Dia de Mujeres, fim de semana, e o evento conta com a presença do Presidente da República, José Maria Neves, que bate a testemunha de forma intenso como a nossa comunidade naquele município espanhol tem estado a viver e a promover a cultura de Cabo Verde. Dia da Mujeres Cabo Verdeana, um vez mais, que a passar despercebido na seio de nossa comunidade, residente no município de Parla, na Madrid. Por causa de proximidade à celebração de Páscoa, exona atividade comemorativa de 27 de Março, teve que ser adiote e só ele foi realizado na fim de semana passode. Esse evento, que é promovido para um grupo da Mujeres, liderado para a Anida Cruz, te servir para mostrar a força da Mujeres Cabo Verdeana e a nossa cultura. A zona atividade teve um sabor especial, já que ele conta que presença de Presidente da República, José Maria Neves, que tita cumprir uma agenda de visita para a Espanha. Um grande honra, um grande privilégio, conseguir ter Presidente da República ali, nunca tem palavra para escrever aquele momento, como dizem nós, que ele está com o Estado de Limanós. Ele teve que mudar toda a sua agenda, que é o Estado que ele diz lá, mas hoje é de louvar. A parte do nosso Presidente, não consegui ter, em que as autoridades locais, não tive variadora de igualdade, variadora de cultura, não tive Presidente de Câmara local, e foi um momento espetacular. Programa conta que demonstração de uma escultura nas seis diversos facetas, representante do dílha de arquipélago. Ritmos modernos, também, que a ficar fora de festa. Promoção de cultura capo-verdiana é um de que é o objetivo primordial desse grupo da Medir. A luta desse grupo, de 10 a Medir, apesar de nós todos ser donas de nossa casa, a Medir trabalhadoras, mãe de filhos, sempre luta para aquele timpinho, para aquela luta, para a nossa cultura ser conhecida ali fora, e também para os filhos que estão nisso ali, que às vezes não tem contrato, tem o problema que tem gente que se desfizia nisso ali, nem criou isto a falar, e tem um legado, de uma maneira que nós te passamos nos filhos que é a cultura de danças, por isso a maioria dos meninos que te dançam, mas nós é tudo menino, nisso e criado ali, que eu deixo-te agora, que tem o que te consciência, que a ver-te, mas nós não te tentamos, meter-te aquela cultura para que a perda a cultura seja a raiz de onde é que a gente está bem. Então, nós luta é mostrar a nossa cultura ali fora, não ter uma cultura muito bonita, porque assim, não ter uma parceria, mas eu sou numa Câmara Municipal de Parla, e que te apoia a nós na tudo, de que a nada não te bem tem, que o Carnaval de Verão também, já não tem a te preparar tudo, e pá, nós luta é que a nossa cultura seja conhecida ali fora, e mostra a força e o poder da Medir Carverdeana, e nós resiliência. Presidente da República, agradecer recepção calorosa e a lésalta força da Medir Carverdeana. Mulheres Carverdeanas têm sido símbolo de resistência de Cabo Verdeas. É a Medir Carverdeana que todo dia providenciava um goto de água para não poder viver. É a mulher Carverdeana que cuidam da educação de filhos, para ir à escola, para ser alguém. É a mulher Carverdeana que está fazendo esse pano para não aportar. É a mulher Carverdeana que está trabalha todo dia de sol a sol para cá ver-no ser cada vez mais grande. Mas, ora que no bem se falha e que no há de um grupo de mulheres mora que as liga, está organizando uma homenagem a mulheres Carverdeanas, mas também está apresentando música, dança, que afinal é a cultura de Cabo Verde onde fica cada vez mais contente e cada vez mais satisfeita. Eu escolhi crê para impôs desvisita à Espanha desde estaria ali na palma mas também com muito mais força para Cabo Verde para não desempenhar o nosso papel de presidente da República. Próxima atividade desse grupo da Medger Cabo Verdeana que está residindo na Espanha é Carnaval de Verão que está agendado para 22 de junho. A CIDADE NO BRASIL